Música Muita alegria, né? Primeiro dizer que é um grande incentivo da SertãoTV, um grande incentivo de todo o sistema maior de comunicação, propiciar esse espaço de memória, esse produto, Alistênio, que conta a história de nossa cidade, através dessas duas figuras que carregam consigo, nas suas trajetórias, a beleza da nossa cultura, a beleza da sanfona e tudo que ela representa para o nosso sertão, então é uma, de fato, é uma ação super importante que fica, né, como a primeira de muitas que virão e para a gente muita alegria também por ser fruto de um incentivo da Secretaria da Cultura do Ceará, né, que sempre tem se preocupado desde, sobretudo, o governo Camilo Santana, passando pela governadora Isolda Selle e agora com o governador Elmano, em descentralizar os recursos públicos para a cultura, fazendo chegar de fato na ponta, então celebrar toda a trajetória bonita do Filipão, que todos nós conhecemos do Elias Mearin, que representa uma nova geração que já está ganhando aí, como ele bem fala, no documentário Mundo é, de fato, um momento super importante e que a gente tem certeza, Elistende, de que daqui a muitos e muitos anos estarão sendo novamente reexibidas, contadas para, de fato, fazer esse alicerce tão importante que a gente sabe bem, tão necessário, que é contarmos a nossa história então é um registro de memória, é um registro de cultura é um registro de pertencimento, porque quem viu, quem assistiu com certeza se encantou e percebeu no próprio ambiente em que as conversas aconteceram muito de Sertão, então isso é o que fica de memória, de incentivo e vida longa a esse processo novo de documentação que a Sertão TV inaugura e contem sempre com o apoio e o incentivo da Secretaria da Cultura do Ceará, porque a Secretaria tem esse compromisso de fato descentralizar os seus recursos para fazer chegar mais longe possível e eternizar esses momentos tão importantes